O que é isso? O que é isso? Ei, quem será que ele vai desafiar? Alguém que é de uma sugestão? Jorginho! 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 Cora pra cá! Jorginho! Jorginho! E vai dar merda! 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 Aqui do lado esquerdo tem alguém vivo? Aqui no central tem alguém vivo? E aqui do lado direito vocês estão vivos? Camarote, tá suave camarote, tá bem? Ali já morreu! Perdeiro! E aqui vocês estão vivos? Lá é só enterrar só! Já estou morto! Vocês estão vivos camarote? E aí DG, solto o beat pra nós DG! Jorginho! Vamos pra cima geral, certo? Vamos pra cima geral! Chama! Chama! Vamos pra cima aí, ó! Levante a mão pra cima camarote! Aqui ó! Vocês também levantam a mão! Vem geral! Ó! Vocês vão falar o que? Certo? Quem quer bater na boa vida o que? O que? E aí Jesus! Levanta a mão Jesus! Vem geral! Vem! Vem! Vem geral! Vem geral! Vem geral! Venha, vem! O!! Quem quer bater na boa vida o que? U do que? Quem quer bater na boa vida o o que? U do que? Quem quer bater na boa vida o o que? U do que? Sanger! An practices in Sanger! Sanger! Vem! 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 Vou matar o Jorginho e vou fazer essa estação inteira virar um jardim, tu é o Jorge Situação perigosa, tu é Jorge, eu sou Matheus, então chora Ana Rosa Cê tá enterado, já que é seu cemitério, não conhece do sertanejo, então tem critério Que o Tony te bate, pega essa parada, se é de sertanejo, então tu vai tomar sua lapada Só o que te resta, nem é da rachada, é só na sua cara que eu parti nessa quebrada Aí meu mano, cê tá entendendo, eu sou antioca, aperta lá, Zé Duce toca, faz um pouco e a gente troca Você pode trocar, só acho difícil pegar o pitch com o Tony e você rimar Vai me botar no jardim, com certeza improvisado, existe o amaldiçoado, eu sou o abençoado Tem que entender, só no que é a pinta, falou que eu não entendo de sertanejo Eu já tô na batida, eu fiz tanta rima, talvez mano me transforme Tocando um violão, eu aprendi, Jorge, acorde Eu acordei, nunca mais me senti só, então eu me levantei, pra derrubar meu suor Talvez você me derrube, você desafiou, mas acho que seu argumento não concretizou Fodei a cara tapa, e agora mano eu beijo, sinceramente esse cara mano nunca tá na fé Eu entendi nesse palpite, Vitor e Léo infelizmente agride mulher, mas tu agride o beat Vitor e Léo infelizmente agride mulher, mas tu agride o beat Vitor e Léo infelizmente agride mulher, mas tu agride o beat Vitor e Léo infelizmente era essa, que você faz tão porém a gerir é ser feliz, anda tranquilamente, na favela onde eu nasci É de poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem se orucar Vale de quebrada com o botão mau vai Pra combinar com o meu boot de mil Faça o cara do rio É o quê? Faça o cara do rio Vale de quebrada com o meu mau vai Pra combinar com o meu boot de mil Faça o cara do rio Tá ouvindo? Faça o cara do rio Tá ouvindo? Viu? Viu? Vai cair no caralho Vai ropa o caralho Vai cair no caralho Vai cair no caralho Vai cair no caralho Vai cair no caralho Vale 3, 2, 1 Rima Sei que cê 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 Sei que cê é fake Por isso mesmo Rima você não trouxe Acha mesmo que cê vai ganhar Vai falar que essa batalha tá doce Ela tá doce não Te ciclo tonhão Rima cê não trouxe Hoje eu te bato no pique do drill Transformo em pop Smoke Tem que entender que é fumaça pra cima Sinceramente cê não aproxima Hoje não entendeu que cê é ranzinza Eu quis dizer que seu corpo é cinza Não tá na seda Eu vim batendo Por isso mesmo Eu mando free Meu corpo em cinza Até estrava Porém eu sou a pênix Eu renasci Tem que ver Tem que vir bater Por isso que agora O parceirão do som Eu falo até de pop smoke Hoje nada rosa Tô em vez de pôr Mas nesse caso Você nunca viu Porque você cai no chão Ele fala sobre pop smoke Que é do drill Mas do drill que eu conheço Eu sou o Lúcia Melhor Cê fica hoje no chão Eu sou um jardim nipônico Nesse caso Meu mano Sou obra Pois eu sou faraônico Se for para ser uma planta Eu sou tipo idiopônico Você não é jardim Porque tá suspenso Ele é o jardim babilônico Cês tão pegando a visão É fácil falar que essa pizza tá doce Mas ela é salgada Mano Eu quero salgada A se doce fosse Doce é a corrida Quando ela é maluca Só que ganhar do Jorginho tá um toce Porque tá bambu com açúcar Né caramba O papo Mas eu vou te matar Então volta pra leste Que eu tô nem te quebra Meu vete Sou lá do Nordeste Lá do Ceará É o que? Mais um É o que? Vocês pediram Eles votaram Terceiro round Não quer Quem começa? Quem começa? Quem é que é o herói? Jorginho começa Tão é o responde E quem é que é terceiro round De cabuloso Grita o quê? Só o Jorginho Jorginho Jogamos pra cima Todas as almas Pra ele Certo? Vamos pra cima Geralma Ganhar de mim Mamou com açúcar Tipo tartaruga e lebre Mas pra achar que ganha Cê chupou limão com febre Sinto o Zulusão Então sinto sua morte O Zulusão Sou rate Porém o Jorginho Sou morte Morte Só que no caso O meu não ser mais se fuder Ele tá tentando me morder Só que eu sou o Zuluro De Rue Calma lá Que esse doce Não passa Que engraçado O doce é a maçã Senerela Tá envenenado O Zuluro De Rue Eu podia interpretar O Zuluro De Rue Carne fácil Pra mastigar Tem que entender Essa vida Essa que é a questão Cê tentou me morder Seu dente parou no portão Então mastiga minha carne Que ela te alimenta Só que não tem conhecimento Dentro da massa cinzenta Cê tá enterado A carne não sobrevive Mas não mastigue meu espírito Pois minha alma é livre Não quero sua massa cinzenta Pois isso não acrescenta E eu sei que infelizmente Rima sendo experimenta Vi a massa cinzenta E agora não consome Se eu dependesse disso Eu ia morrer de fome Hoje Ó os papo Que prepotência Mas a massa cinzenta É o que faz Nós ter inteligência Cê vai morrer de fome Porque você não pensa Deixou o seu cérebro Trancado Na sua dispensa Nossa ou não Cê viu Eu beijo Deixei meu cérebro Trancado Cê quer pegar É o seu desejo Eu não entendo Por isso mesmo Que agora eu convenho Mas cê não vai entender Todas as rimas Que eu tenho Desculpa Mas o seu cérebro Eu não quero pegar Pois tesouro de verdade Tá lá no fundo do mar E esse que eu vou buscar Se você pensa Que acha Meu coração é um tesouro E tá dentro Duma caixa Fechou 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 Da família O tubar do Prontado A batalha Daquele jeitão Certo Nós vamos usar Aê Juradozinho Três Dois Um Toião passando Para a próxima fase Certo Mas aê De qualquer forma O tubar do Pro Jorge E aí E aí